Nós da rolê, dentro da favela, cortando de giro em cima da meiota E se for pra brotar com a chota, então brota, então brota Mas se brota pra falar de amor, nem vem porque nós não se apaixona Nós é do tipo que leva pra cama, mas é só um pente, não gama É que se pá, nós tá muito ocupado, contando os milhão que nós tem pra gastar Selecionando o mapa de bandida, desculpa, eu não tenho tempo pra amar E os perreco tá tudo bolado, olha o naipe que tá do nosso lado É que nós nunca foi boy nessa vida, mas nós tá vivendo igual milionário É que nós nunca foi boy nessa vida, mas nós tá vivendo igual milionário É que nós nunca foi boy nessa vida, mas nós tá vivendo igual milionário Então manda avisar que nós chegou, não, 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 pera aí, todo mundo já viu É que nós chama atenção por onde nós passa, as meninas delírio, os perreco da bisil É que nós chama atenção por onde nós passa, as meninas delírio, os perreco da bisil Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, sente, assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, sente, assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, sente, assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Nós tá rolê dentro da favela, cortando de giro em cima da meiota E se for pra brotar com a chota, então brota, então brota Mas se brota pra falar de amor, nem vem porque nós não se apaixona Nós é do tipo que leva pra cama, mas é só um pente, não gama É que se pá, nós tá muito ocupado, contando os milhão que nós tem pra gastar Delecionando o mapa de bandida, desculpa eu não tenho tempo pra amar E os perreco tá tudo bolado, olha o naipe que tá do nosso lado É que nós nunca foi boy nessa vida, mas nós tá vivendo igual milionário É que nós nunca foi boy nessa vida, mas nós tá vivendo igual milionário Então manda avisar que nós chegou, não, 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 pera aí todo mundo já viu É que nós chama atenção por onde nós passa as meninas delírios, perreco da bizil Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, senta e assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, senta e assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Nós é o progresso, nós tá aí Anda perreco, senta e assiste, nós curte Pode gritar, desabafar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Tô longe de inveja, não vai dar pra te escutar Obrigado.